O que é isso? Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arredo Vambora, vambora, vambora Vambora se encosa Vambora, vambora, vambora Vambora se esprega Vambora, vambora, vambora Se acabar, neném Que nesse rame roda Vem, vem, vem Atualizando de novo Rancho do Poço, cego líder Biscote com ralado Meu barraco vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arredo Vambora, vambora, vambora Vambora se esprega Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Se acabar, neném Que nesse rame rola Vem, vem, vem Vou pagar você Tenha calma Oi, povo Bom dia, meus amores Bom dia, gente E aí, acordei maravilhosa Hoje, mais bonita do que nunca Dando muito close Gostou da performance Que eu fiz pra vocês Suei, viu? Horrores É porque eu me fequei toda Pra poder aparecer aqui Nos histórios Mas suei Não foi pouco, viu, fofa? Suei demais Ah, velho Pra suelar um balde de sol E aí, depois Aquela alfinetada Pra as amigas, né? Que a gente deve E fica mandando direto De lá E pá A gente responde de cá Porque nós não tem o quê? Medinho E eu, quando tô com esse cabelo Meu amor Não tenho medinho mesmo Que eu sei que eu fico bonita Olha esse look, tá? Essa sainha baladeira da É da dança do Egito, né? Gente, esqueci da O da lisca Sei lá, acho que é E tô maravilhosa Pra o terror das inimigas Olha como eu tô Ai Tu esqueceu teu boné E teu casaco aqui ontem, viu? Mas se tu quiser voltar pra pegar Vai ser tudo Eu tô toda dolorida de ontem, viu? Foi uma delícia Eu quero de novo Ai, gente Hoje eu tô só, Pablo Toda dolorida Não sei de que, mas tô Tô com gases Tô com dor nas pernas Tô ressecada Toda dolorida Os rins um pouco atacados Hoje Bebeu pouca água Tô toda dolorida Ai Eu quero de novo Nossa, meu amor Eu tô feia, viu? Mas se a peruca Deus me livre Hoje eu vou postar aqui Um stories Da produção Pra fazer essa performance Porque foi Babado, caridade Vou mostrar os erros Que teve, gente Como não é fácil Não sei de que, gente A CIDADE NO BRASIL Ai gente, deu erro aqui na performance, perdão Gente, vou deixar aqui o link Pra você que não tá participando do sorteio ainda Arrastar aqui pra cima, cair já direto na foto oficial Marcar os amigos, seguir os patrocinadores, as regras direitinho E concorrer a um super prêmio Vão lá agora, arrasta aqui pra cima